O presidente está no movimento e ele está saindo. Deus te abençoe e Deus te abençoe a América. Eu, no fundo, tudo que eu faço, mesmo, com toda honestidade, eu faço para as pessoas, para quem assistiu. Sobretudo, honestamente, sobretudo para o povo de Salvador, para os meus amigos da Bahia. Foi uma aposta, né? De muitos anos. Eu faço com o povo da Bahia. Então, eu gosto, assim, é bom. E eu gosto de estar aqui, né? Eu já vi, em três dias que estou aqui em São Paulo, já vi tantos amigos, tanta gente que eu amo. E eu vou ficar super feliz na estreia do filme de ter... Lá assistindo, já acho que vocês que gostam de mim, que vão ficar feliz de me ver no filme. Há um tempo você disse que você procurava papéis que fossem latinos, mas que não fossem estereotipados. O Dwayne não é nada disso. Ele é americano. Eu até esperava até uma hora que ele fala, perguntando onde ele é, e ele fala que ele é americano. Você acha que você já passou essa fase? Já ficou para trás isso? Não. Olha, eu não sei. Eu tenho medo disso virar uma coisa assim que... Eu quero fazer todo tipo de personagem, né? Do que eu quiser fazer. Se o personagem for bom, eu vou fazer. O que eu acho é que a gente tem que se afirmar como uma parte importante. É que... Esse é o filme, por exemplo, uma das cenas que eu mais fico angustiado nesse filme, é aquela cena com o Jessica Pico, que tipo de americano você é. E os Estados Unidos são um país construído mais do que qualquer outro país no mundo pela imigração. Como gente... Como eu, um migrante que vive lá. Que fala o jeito que eu falo. Então, politicamente, eu gosto de afirmar o meu estrangeirismo. Eu sou uma pessoa que... Como outras milhares de pessoas que fizeram esse país ser o que ele é. Entendeu? Então, enfim... O tipo de personagem que eu quero fazer é sempre esse lugar. Às vezes me perguntam se você consegue... Quer fazer esse personagem? Pô, você podia fazer esse personagem sem sotaque, falando inglês? Eu falo, não. Eu vou fazer assim. Porque eu sou assim e falo assim. E qual foi a cena mais difícil de gravar? Foi a cena com o Jesse Plymouth. A cena do... Que ele pergunta que é tipo de americano. Porque aí, aquela cena pra mim me bateu muito pessoalmente, né? Eu sendo um imigrante. Eu vivo nos Estados Unidos, né? Há quase sete anos. Então, aquilo... Me pegou, assim, de uma forma muito... Muito forte, né? Porque nesse momento de polarização também saltam muito esse sentimento de xenofobia, de racismo, né? Você comentou até em entrevistas já sobre guerra civil que esse filme mudou um pouco a maneira como você entende o outro, se tornou mais tolerante. Você sempre foi muito ativo politicamente. O que mudou? O que esse filme te trouxe de entendimento? Olha, eu sempre fui uma pessoa muito militante. E acho que tem momentos também pra você... Eu continuo sendo um homem de esquerda que acredita na justiça social e no direito civil. No entanto, eu entendo e eu entendi, sobretudo fazendo esse filme, que o maior obstáculo e o maior perigo, a maior ameaça às democracias no mundo hoje, é a polarização política. É muito palpável. Você consegue sentir isso. Nos Estados Unidos, isso é muito forte, ainda mais esse ano de eleição, mas aqui também. E no mundo todo. Então, eu acho que é um momento, é um momento importante pra gente começar a criar pontes. Porque com a... E também esse é um filme sobre jornalismo e sobre um pouco o descrédito que os jornalistas estão tendo no mundo. O jornalismo como instituição está sendo, está sendo erudindo, como negócio. Jornais fechando, que eu acho uma coisa muito perigosa. Então, nesse mundo que as pessoas consomem suas informações, suas bolhas e que o jornalismo perdeu o fator, eu acho que criar essas pontes de entendimento... Eu me lembro, cara, uma época que no Brasil tinha o PSDB, tinha o PMDB, tinha o PT, o PSOL. E havia uma... Havia disputa política, normal, saudável, mas havia um escuta, havia um nível intelectual, de honestidade intelectual, em que você podia dizer uma coisa ou rebater... Uma civilidade. É, hoje em dia é ódio. Assim, o outro passa a ser o seu inimigo mortal. Então, claro que existe um limite humano para isso tudo, assim. Eu não vou conseguir sentar e conversar com um nazista, entendeu? Aí é um limite de ser humano. Mas se a pessoa pensa que o Estado deve gerir as coisas diferente da forma com que eu penso, é que eu vou escutar e conversar e, às vezes, até mudar a minha opinião. Então, eu passei a estar muito mais aberto a isso do que antes. Existe algum medo pessoal seu que Guerra Civil seja sequestrado por alguma pauta, por algum extremo? Porque um dos personagens mais icônicos é o Capitão Nascimento e Tropa de Elite foi por muito tempo sequestrado pela extrema-direita. Eu acho que o Guerra Civil corre muito menos esse risco, porque eu acho que o Alex foi muito hábil em fazer um filme a partir do olhar do jornalismo, que tem como natureza ser imparcial. Ele tomou muito cuidado, quando ele junta Texas e Califórnia numa coisa só, ele não fez isso por acaso. Ele está dizendo assim, olha, se existe uma ameaça à democracia, se tem um presidente que é claramente um déspota, um autocrata, que está no seu terceiro mandato, que desmembrou o FBI, se esse presidente é uma ameaça à democracia, por que um Estado conservador e um Estado liberal que acreditam na democracia não se juntariam para lutar contra esse cara? Então, acho que o roteiro, o Guerra Civil é um filme que corre muito pouco esse risco. Apesar de ser um filme político, será um filme polêmico. Mas eu acho que a probabilidade é muito pequena. Você é formado em jornalismo, você também viveu um jornalista em Iluminadas. Como é que você vê agora o jornalismo? Até porque são Iluminadas nem tanto, mas em Guerra Civil, até em própria Tropa de Elite tem aquela cena em que os jornalistas são sequestrados. Como é que você vê o jornalismo hoje, depois de entender esse jornalismo de guerra? Eu tenho muita preocupação com o momento do jornalismo no mundo todo. Como eu falei, e quando eu fiz o Iluminadas eu falei um pouco disso também, porque é um momento em que, justo nesse momento de polarização, em que há o perigo do descrédito na democracia, as primeiras instituições a serem atacadas são o jornalismo, são as universidades e os artistas, quando existe um governo autocrata. Eu vejo, eu já vi Donald Trump, Bolsonaro, atacando pessoalmente jornalistas, colocando a vida de jornalistas em risco, insuflando os seus seguidores a atacar o jornalismo. E eu acho isso muito perigoso. Acho que o jornalismo é um pilar fundamental da democracia. E com o avanço das tecnologias e das redes sociais, as pessoas passaram a se informar nessas bolhas de gente que não necessariamente dizem a verdade. Narrativas loucas, enfim, fake news e tal. Então eu vejo com muita preocupação o jornalismo tendo que se adaptar um pouco, sendo mais rápido, começando a gravar as coisas, o jornalismo escrito começando a perder sua força. Eu vejo com muita preocupação. Primeiro que eu tenho uma admiração muito grande pelo trabalho dos bons jornalistas. E segundo, porque eu acho que é um pilar importante para a democracia. Muito obrigada. Foi um prazer. Deixa eu pintar a mão. Cuidado. E essa tatuagem é tão bonita, né? Muito obrigada. Obrigada.